Oiê, tudo bem? Hoje eu vim com vídeos de comprinhas pra vocês e eu sei que vocês gostam muito. Essa semana eu fiz umas comprinhas, foram poucas, mas eu resolvi mostrar pra vocês porque na sexta-feira É dia 29, hoje é dia 31, tô gravando dia 31, no domingo. Na sexta-feira eu fui pra Riachuelo e eu postei essa foto aqui Produção, coloca aqui a foto, essa foto aqui, dessa blusa linda e todo mundo fez Bárbara, o dia que é? Você comprou a hoje? Quanto foi? E aí eu fui na Riachuelo, né, como eu falei, e eu comprei três peças lá. Então vamos lá. Comprei essa blusa básica aqui, vermelha. Ela foi R$25,90. Um tecido bem fofinho assim, bem elástico. Gostei muito. Comprei outra, só que dessa vez foi uma camiseta básica, na cor preta. Essa aqui foi R$15,90. Comprei essas duas básicas porque eu tava vendo que eu tinha muita blusa de, assim, com muita cor, sabe, com estampa E eu tô sem blusa básica, senão preciso comprar blusas básicas, assim, só com um tom E aí, eu vi essa blusa da Branca de Neve que eu peguei e mostrei aqui pra vocês Eu fiquei louca, meu Deus, que blusa linda Porque, gente, tudo que é da Disney eu fico, tipo, louca Aí, quando eu olhei de lado, tinha essa daqui Gente, olha essa blusa Olha essa blusa, gente Coisa mais linda do mundo Da Bella Muito linda, né? E aí, tipo, eu pirei porque só tinha ela E ela é pei, tipo, deu em mim Eu fiquei louca, ela custou R$39,90 R$39,90 E eu fiquei, tipo, louca, louca E eu peguei logo ela Eu quase pegava as duas Mas eu disse, não, vou pegar só uma, só Aí eu escolhi a da Bella Muito linda, né, gente? Eu quero todas, mesmo assim, né? E aí As minhas duas últimas peças que eu comprei essa semana Vou deixar agora aqui pra vocês Essa semana rolou aqui em Recife O cabine fashion Que eu já falei pra vocês lá no blog várias vezes Que é um evento de moda Então, eu comprei duas pecinhas lá Uma mara Que eu tava com preço maravilhoso Foi esse vestido aqui, hein? Com essa estampa Ele é de manga Ele é bem grossinho, sabe? E ele é bem justinho, ó Ele vem assim E tem essa sainha aqui Esse aqui foi na loja Síria Gente, olha o preço dele Ele tava De R$190 Ou R$50 Por R$49,90 Maravilhoso Eu amei, gente Ele veste também Ficou lindo, lindo, lindo Ele é bem justinho, sabe? Amei, amei Muito bom E a última peça que eu fiquei louca também Gostei muito Deixa eu ver Tá no avesso aqui, pera Foi essa daqui da Coca-Cola Que eu comprei Com 50% de desconto Olha só, gente Que linda Tem essas franjinhas Aqui na frente, ó Tô vendo Muito linda, né? E essa aqui Eu paguei R$52 Nela Amei, amei, amei Adorei Bem, gente Então essas foram as minhas Mini comprinhas Que eu fiz nessa semana Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Cliquem em gostei Aqui embaixo E me sigam em todas as minhas redes sociais Que eu sempre deixo aqui embaixo também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau